Gostas desafios, Nelson? É a pergunta talvez mais repetida esta noite. Anda lá comigo à nossa zona especial de desafios. Peço-te o favor de me acompanhares. Este desafio, confesso-te que não é fácil. Peço-te que fiques, por favor, aqui. Tenho três envelopes. Todos eles têm um desafio diferente. Tem dinheiro? Não tem dinheiro. Isso, infelizmente, não temos. Mas temos três desafios diferentes aqui. Acho que tens que pensar um bocadinho e qual é o envelope que escolhes? Eu queria escolher essa, mas vou escolher essa. Então, força. Podes abrir e, por favor, diz-me que desafio é que tens aí. Isto não é desafio. Cantar o termo é bom ter medo. Aceitas o desafio? Vamos. Vamos lá, estou aqui com a nossa banda do Olívio e Daniel. Peço-te que fiques aqui. Vou-te dar um microfone. Eu levo o teu cartão. Muito obrigado. Podes, então, estás preparado? Vamos. Estás com uma banda de peso. Let's go. Estás com uma banda de peso. A minha voz fica, ah, 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 amorei. Manda mais beijo que eu quero. Manda de novo. Juro que eu não vou falar. Manda vir beijo. Eu quero mais. Juro que vai ficar entre nós, ei. Você pode mandar em mim. Eu não fico triste. Pode até fingir me amar. Pode fingir que me ama. Give me more gains. Cause I wanna give my gain. Juro I won't tell nobody. Give me just one more. Você perdeu? Do. Isso. Por ti sou louco. Baby, quem me aceita tem bom gosto. Se tu sentir muito amor, é porque... Chega, 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 chega. Já tava, já tava no grupo. Já chega.